As menina da quebrada, de ponta a ponta, adere a massa Bafaro lança, na onda da bala, quando balança Esfrega a jaca, se rasgue mama na Marconi, no Elipa Elas aprontam, se já bafora, também já mama na VM, nas casinha É o que consta, se já marola, também já transa Balança e bafora, bafora e mama, de chava e bola Marola e transa, tendo o bico verde, balala e consta Acende um do verde, da mariguana Esse é o DJ do baile que tá mandando pra tudo que é peru, peru, peru Toma, 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 Tchau que elas quer putaria, o bonde não te cobra nada Tchau que elas quer putaria, o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça Ela chupou tudo, engoliu tudo, me mamou legal Ela chupou tudo, engoliu tudo, me mamou legal Mas que gordinha foda que tá com fome de pau Ela chupou tudo, engoliu tudo, me mamou legal Mas que gordinha foda que tá com fome de pau DJ GFDC da caixa pro mundo, porra Caixa pro mundo, porra Papu 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 Papu